Capítulo 3 – Os Pesos que Matam Diagnóstico 1 – Você está cercado de muitas manifestações de orgulho Suponha que todo escritor tenha rotinas diferentes para escrever. Quando eu sei o tema do meu próximo livro, eu começo a ler a respeito cerca de um ano antes de começar a escrever. Polígio artigos e postagens de blogs. Anoto pensamentos que surgem de diversas origens. Em geral, leio 20 a 25 livros sobre o assunto antes de começar a escrever. Ao me preparar para este livro atual, li livros sobre lideranças, gerenciamento de tempo, tecnologia e o sábado bíblico. Alguns livros eram cristãos, outros não. A maioria ajudou. Mas nem todos. De alguma forma, eu tropecei sobre um livro que inicialmente parecia promissor, de nome Time Error, Guerreiro do Tempo. Deve ter recebido boas indicações no Amazon. Ou talvez o endosso da capa de trás por Jay Adams. Descobri depois que não é o mesmo Jay Adams e o Conselheiro B. Qualquer que fosse a razão, encomendei o livro esperando uma das duas pepitas práticas sobre gerenciamento de tempo. O que encontrei foram parágrafos como este do Prefá. Este livro leva você a uma jornada de 101 capítulos, cuja intenção é transmutar os metais básicos da consciência ordinária, adentrando ao ouro da visão não-linear do Guerreiro do Tempo. Você aprenderá a criar para si um estilo cognitivo, recém-descoberto e mais poderoso, que tornará a traçar o tempo, realização de muitas tarefas e outros comportamentos subservientes ao relógio, em memória insosa e distante. Certo, eu só preciso transmutar os metais básicos da consciência de tempo. Está tudo ficando claro. Na verdade, eu não tenho certeza de que eu entendi a essência de um guerreiro do tempo. É certo que ele pensa pensamentos bem positivos e acredita em si mesmo e vai em frente agora mesmo, fazendo coisas legais com desmembrar a procrastinação. Existem muitos livros, como o Time Error, que prometem uma nova abordagem revolucionária ao problema de super ocupado. Afinal de contas, quem é que não deseja aprender segredos há muito tempo esquecidos que transformarão para sempre a sua vida? No entanto, todos nós sabemos que, no fundo, não é assim que a vida funciona. A transformação não é tão simples assim. Os concertos não são tão rápidos. Especialmente por sermos cristãos, deveríamos saber melhor, pois entendemos mais profundamente que o problema não é a nossa agenda ou a complexidade do mundo. Alguma coisa não está certa conosco. O caos é, pelo menos, parcialmente autoengendrado. A desordem da vida diária é produto de desordem nos recônditos mais interiores do coração. As coisas não são como elas deveriam ser, porque nós não somos como deveríamos ser. Isso significa que a nossa compreensão de ocupado demais deve começar com o pecado, que gera tantos outros pecados em nossa vida. Orgulho Meditação sobre as muitas manifestações do orgulho. O orgulho é sutil e muda sempre de forma. Existe mais disso trabalhando em nosso coração do que sabemos. E mais dele pulsa entre a nossa ocupação desenfreada do que percebemos. O orgulho é um vilão de mil caras. Veremos aqui 12 manifestações. Um, preciso agradar os outros. Estamos sempre ocupados porque tentamos fazer coisas demais. E fazemos coisas demais porque dizemos sim a gente demais. Dizemos sim para todas essas pessoas porque queremos que elas gostem da gente e tememos a sua desaprovação. Não é errado ser bondoso. Na verdade, ser servo é a marca do cristão. A necessidade de agradar os outros é outra história. Voluntariar-se para vender doces por amor ao próximo é uma coisa. Oferecer-se para vender doces para que o próximo passe a amar você é bem diferente. Grande parte da nossa ocupação desenfreada vem de tentar realizar as expectativas dos outros. Temos a reputação de sermos as pessoas mais boazinhas deste mundo porque o princípio operante de nosso coração é sermos reputados como as pessoas mais agradáveis deste mundo. E isso não somente é manifestação de orgulho, portanto, pecado, como também torna a nossa vida insuportável. Viver e morrer pela aprovação dos outros. E geralmente fere mais aqueles que estão mais próximos de nós e acabam recebendo apenas as sobras do nosso tempo e energia depois que tentamos agradar os outros. Muitas vezes as pessoas chamam isso de baixa autoestima. Mas agradar os outros, na verdade, é uma forma de orgulho e narcisismo. 2. Palmadinhas nas costas Esta é a forma mais óbvia de orgulho. Viver para os louvores ou elogios. Semelhante a agradar os outros, exceto que é menos por medo e mais motivado pelo desejo de glória. Se eu assumir mais esse compromisso, terei o herói de todos no escritório. Não importa o que isso vai fazer com a minha família, minha igreja ou minha caminhada com o Senhor. Desde que signifique mais glória para mim. 3. Performance Se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Depende de mim. Mas a verdade é que você só é indispensável até que diga não. Você é o único. Os seus dons são importantes. As pessoas o amam. Mas você não é insubstituível. Depois de um descanso sabático em que estive fora durante o verão, voltei para ouvir comentários deslumbrantes sobre como tudo correu bem na igreja, sem que eu estivesse presente. E como foram maravilhosos os outros pastores que pregaram no meu lugar. Como pastor do rebanho, isso era, obviamente, o que eu queria ouvir. E como pregador que sou, obviamente, isso levou um tempo para eu digerir. Uma parte de mim teria se sentido melhor se tivesse ouvido dizer que tudo ficou estagnado na minha ausência. 4. Posses Trabalhamos para ganhar dinheiro. E ganhamos dinheiro para gastar. Continuamos nos ocupando porque queremos mais coisas. Não é errado desejar um sofá novo ou até mesmo uma casa nova. O problema é quando nos orgulhamos de nossas posses. Ou, com mais sutileza, somos orgulhosos demais para confiar em Deus, independente do que aconteça com aquilo que possuímos. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se não tiver tempo para se preparar para o mundo rindouro? 5. Provar nossa capacidade. Deus não é contra o desejarmos algo. Existem muitos cristãos aqui em pauta iniciativa, coragem, diligência. E o desejo de vencer inspira. Mas desejarmos a nossa própria glória não pode ser confundido com desejar a glória de Deus. Alguns entre nós nunca descansamos porque ainda estamos tentando provar alguma coisa a nossos pais, nossa ex-namorada, nosso treinador de quando jogávamos no time da escola. 6. Pena. Temos de encarar. As pessoas ficam com pena de nós quando estamos super ocupados. Se conseguirmos colocar as nossas vidas em controle, não seremos tão impressionantes. E as pessoas não vão exclamar com pena de nós carregarmos tantos fardos. Muitos de nós nos orgulhamos por estar assoberbados e gostamos da simpatia recebida por suportarmos tantas responsabilidades heroicas. 7. Planejamento mal feito. Olhando para trás, eu vejo muitas vezes em meu ministério, quando eu hesitava em entregar certas tarefas a outras pessoas. Eu tornava a minha semana insuportável e a minha família sofria por eu ser orgulhoso demais para pedir que o outro pregasse meu lugar. Ou preocupado demais com as aparências para deixar outra pessoa liderar em meu lugar. Deixava o planejamento ser ditado pelo orgulho, em vez de ser dirigido pelo que servisse melhor a minha alma, minha família e minha igreja. Preciso manter-me ocupado porque tenho de estar no controle. 9. Perfeccionismo. Eu não posso dar trégua porque não posso errar. 10. Posição. Faço demais porque é isso que as pessoas que estão em minha posição têm de fazer. 11. Prestígio. Se eu continuar me esforçando, finalmente serei alguém de valor. Vou ser importante. Finalmente terei chegado ao topo. Besteira. Você nunca estará satisfeito. A única coisa pior que deixar de realizar qualquer desses sonhos é vê-los todos realizados. Você foi feito para algo mais. Ainda que pudesse ser conhecido no mundo inteiro, o que importa se você não tiver tempo para ser conhecido por Deus? 12. Postar. Se formos honestos, o orgulho está por trás de grande parte da revolução da mídia social. Muitas vezes tenho de me perguntar. Por que estou escrevendo esse blog? Por que estou tweetando? Será por meu nome e minha fama? Não importa quantos seguidores tenhamos, muitos ou poucos, podemos virar o Facebook e o Twitter em postos avançados de nossa própria glória. Ou, e esta é mais a minha luta, podemos temer o que os outros vão pensar, se não aparecermos durante horas, dias ou semana. E não queremos decepcionar centenas ou milhares de pessoas a quem nunca conhecemos. E assim, trabalhamos a noite inteira e estragamos a noite das poucas pessoas que dependem de nós todos os dias. Eis a questão. Entre todos os possíveis problemas que contribuem à nossa louca ocupação, é muito possível que um dos mais insidiosos seja o nosso orgulho. Mas o que dizer de... Neste ponto, a aplicação fácil é evitar o orgulho, nos tornando grosseiros, esquisitos e preguiçosos. Tem gente que acha que, se não derem a mínima pelas opiniões dos outros e mantiverem uma vida sem ambição ou desejo de algo, terão vencido o orgulho. Mas, novamente, sabemos que a vida real nem sempre se harmoniza com a nossa lógica arrumadinha. Domesticar a nossa ocupação constante não é simplesmente dizer não para tudo e recusar agradar a alguma pessoa. As aplicações da vida real ficam complicadas quando paramos para pensar. Considere perguntas como estas. Se eu abrir mão de 30 minutos para correr atrás de algo que a minha esposa pediu para eu fazer, isso seria agradar os outros ou ser um bom marido? E se eu fizer o mesmo para um amigo? E para um completo estranho? Se gosto de atender às expectativas das outras pessoas, isso me torna um serviçal ou significa que sirvo com humildade? Devo considerar os favores que este amigo já fez para mim quando pensar em fazer o favor que ele pede de mim? Quando é certo sacrificar o meu conforto ou o conforto daqueles a quem amo para cumprir a palavra dada? Se o perfeccionismo estiver errado, então eu não devo me esforçar por excelência? Você está dizendo que não devemos nos preocupar com os padrões da comunidade e nem com as suas expectativas culturais? O curso de ação mais seguro, portanto, seria fazer simplesmente aquilo que eu quero sem considerar o que os outros pensam? Como se deduz por estas perguntas, o orgulho nem sempre será fácil de detectar. Embora todos nós, em maior ou menor grau, possamos nos ocupar demais devido ao orgulho? Não quer dizer que toda a nossa ocupação seja resultado direto do orgulho, porque uma das palavras que selecionei com a letra P, alistadas acima, pode ser transformada de vício à virtude, com uma pequeníssima modificação. Tentar agradar as pessoas poderia significar amar o próximo como a si mesmo. Planejamento fraco ou mal feito poderia ser disposição de sacrificar-se por amor ao próximo. Considerar nossa performance pode ser visto como um senso de dever com o nosso chamado. E então, como saber se estamos atarantados e asoberbados pelas ocupações devido ao orgulho ou muito ocupados por razões mais nobres? Para quem é isto? Eu não posso responder por todas as pessoas em todas as situações. Deus concede sabedoria e discernimento e bons amigos que nos ajudam a compreender os nossos corações. Mas posso sim sugerir uma pergunta diagnóstica que tem me ajudado pessoalmente. À medida que procuro discernir se estou querendo apenas agradar os outros, engrandecer a mim mesmo pelo orgulho ou prestar um serviço autêntico ao próximo, eu tento manter em mente esta pergunta. Estou tentando fazer o bem ou fazer com que eu pareça bom? Concordo que isso não resolve todos os nossos problemas. Ainda podemos nos ocupar demais com as coisas ao amar as pessoas com autenticidade. E muitas vezes nos envolvemos com pessoas ou projetos por uma merídia de motivações que não conseguimos desembaraçar completamente. Minha pergunta diagnóstica sozinha não é uma grade de discernimento, mas é um começo. Suponhamos que pedissem que você treinasse o time de futebol de sua filha na escola. Você, na verdade, não quer fazer isso. E sabe que o seu horário já está cheio. Mas, com relutância, você concordou. Boa medida ou má? Isso depende. Pode ser que tenha concordado com essa tarefa indesejada porque deseja gastar mais tempo com sua filha e influenciar a vida de suas colequinhas. Mas, também, pode ser que você tenha concordado porque não queria decepcionar as pessoas e desagradar a pessoa que fez o pedido. Noutras palavras, deu a si mesmo mais uma coisa a fazer para parecer bem diante das outras pessoas. Pergunte a si mesmo. Estou servindo a mim ou a elas? Sempre concordar em fazer as coisas pode ter a aparência de ser a segunda opção. Mas, muitas vezes, se trata totalmente da primeira. Pense em como você ajuda as pessoas que sofrem. Todos nós temos gente carente em nossa vida. Gente que nunca consegue obter o quanto eles querem e sempre exigem mais do nosso tempo. Eis o que geralmente acontece nessas situações. No começo, tentamos ajudar. Talvez até com entusiasmo. Mas, à medida que as exigências crescem, nos vemos sem esperança de nos livrarmos desse relacionamento. Começamos a nos ressentir pela pessoa a quem tanto queríamos ajudar. Contudo, os pedidos de ajuda continuam chegando insistentemente. O que a pessoa super ocupada pode fazer? Poderíamos cortar imediatamente todo o contato. Ou ignorar a pessoa e esquecê-la completamente. Mas isso serviria apenas a nossos próprios interesses. No lado inverso, poderíamos continuar atendendo ao mínimo pedido dessa pessoa. Mas isso provavelmente não seria bom. Nem mesmo para o interesse dessa pessoa. Tudo isso pode nos fazer parecer bons e nobres, mas não confronta o padrão insalubre de dependência dessa pessoa. É mais provável que esse amigo já tenha experimentado um desfile de pessoas em sua vida, as quais ficaram exaustas por suas exigências e fugirão dela. O que ela realmente necessita, o que você pode fazer de melhor para servi-la, seria uma conversa honesta sobre o que você pode e o que não pode fazer por ela. Tal abordagem é mais difícil de todas, mas a que recupera mais corretamente o seu tempo ao mesmo tempo em que serve ao amigo. Permita-me um exemplo final um pouco diferente. Lembre-me da pergunta de diagnóstico. Estou tentando fazer o bem ou fazer com que eu pareça bom? Imagine, como essa questão poderia santificar a nossa abordagem da hospitalidade? Abrir o nosso lar ao próximo é um dom maravilhoso e é uma disciplina muito negligenciada na igreja. Mais facilmente nos esquecemos da razão da hospitalidade. Vamos dividir a palavra. Boa hospitalidade é tornar o nosso lar um hospital. A ideia é que amigos e familiares e pessoas feridas e cansadas venham ao seu lar para sair de lá, ajudados e renovados. No entanto, muitas vezes é uma experiência de pisar igualmente nos nervos dos anfitriões e das visitas. Em vez de deixar os nossos hóspedes à vontade, nós os colocamos pisando em ovos quando dizemos o quanto a nossa comida vai ser ruim, que bagunça nossa casa está e como nos envergonhamos do comportamento de nossos filhos. Ficamos agitados e ocupados demais de todos os jeitos errados porque estamos mais preocupados em parecer bem do que em fazer o bem. Assim, em vez de encorajar os nossos visitantes, eles se sentem forçados a nos encorajar com contínuas repetições de que está tudo muito bem. Abrir o nosso lar leva tempo, mas não precisa dominar a nossa vida. A hospitalidade cristã tem muito mais a ver com bons relacionamentos do que com boa comida. Existe uma linha tênue entre cuidar e sobrecarregar. Em muitos casos, fazer menos estar da alhaço serviria melhor. Às vezes, é bom estar bastante ocupado. Não se pode amar e servir ao próximo sem dar o seu tempo. Portanto, trabalhe com afinco, trabalhe bastante, trabalhe com frequência. Lembre apenas que o assunto principal não é você. Alimente as pessoas, não o seu orgulho.